Seção 2ª. Do regime de proteção da reserva legal. Artigo 17. A reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa fisicão jurídica, de direito público ou privado. § 1º. Admite-se a exploração econômica da reserva legal mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do SISNAMA, de acordo com as modalidades previstas no artigo 20. § 2º. Para fins de manejo de reserva legal na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do SISNAMA deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo. § 3º. É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de reserva legal desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008. § 4º. Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá ser iniciado, nas áreas de que trata o § 3º deste artigo, o processo de recomposição da reserva legal em até dois anos contados a partir da data da publicação desta lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental. § 4º. Para, de que trata o artigo 59. Artigo 18. A área de reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CARD que trata o artigo 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as isenções previstas nesta lei. § 1º. A inscrição da reserva legal no CARD será feita mediante apresentação de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração, conforme a ata do chefe do Poder Executivo. § 2º. Na posse, a área de reserva legal é assegurada por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o órgão competente do CISNAMA, com força de título executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a localização da área de reserva legal e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta lei. § 3º. A transferência da posse implica a subrogação das obrigações assumidas no termo de compromisso de que trata o § 2º. § 4º. O registro da reserva legal no CARD desobriga a verbação no cartório de registro de imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta lei e o registro no CARD, o proprietário ou possuidor rural que o desejar fazer a verbação terá direito à gratuidade deste ato. Art. 19. A inserção do imóvel rural em perímetros urbano definido mediante lei municipal não desobriga o proprietário ou possuidor da manutenção da área de reserva legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do Plano Diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal. Art. 20. No manejo sustentável da vegetação florestal da reserva legal, serão adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável sem propósito comercial para consumo na propriedade e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial. Art. 21. É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes, devendo-se observar Art. 1º. Os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando houver Art. 2º. A época de maturação dos frutos e sementes Art. 3º. Técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes. Art. 22. O manejo florestal sustentável da vegetação da reserva legal com propósito comercial depende de autorização do órgão competente e deverá atender às seguintes diretrizes e orientações. Inciso 1º. Não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área. Inciso 2º. Asegurar a manutenção da diversidade das espécies. Inciso 3º. Conduzir o manejo de espécies exóticas com adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. Art. 23. O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel. independente de autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 metros cúbicos. Art. 24. No manejo florestal nas áreas fora de reserva legal, aplica-se igualmente o disposto nos artigos 21, 22 e 23. Art. 25. No manejo florestal nos efetores. 5. No manejo florestal nas áreas fora da sun die pests. 6. No manejo florestal nas áreas fora da guarda legger. 7. No manejo florestal nas áreas fora de APP.